Música Sabia que algumas das atividades que realizamos no nosso dia a dia fazem com que o nosso corpo liberte substâncias químicas semelhantes às libertadas quando tomamos determinados medicamentos? Música Fazer desporto, por exemplo, aumenta a quantidade de serotonina no cérebro atuando como um tipo de antidepressivo, os inibidores de recaptação de serotonina Música Este neurotransmissor é um dos mais poderosos reguladores do humor no nosso organismo Música Assim se explica que o exercício físico alivia o stress e aumenta a sensação de bem-estar Música Ingerir alimentos como o chocolate e vinho pode ter um efeito semelhante pois são ricos no precursor de serotonina, o triptofano Música 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 Música